Fala galera, beleza? Bem vindos aí mais uma vez ao canal City Games, quem fala com vocês é o Will e eu não trouxe ainda para o canal, Warzone né? Puts, está bem legal, joguei já algumas partidas, ainda não ganhei nenhuma, mas o jogo está bem diferente, está bem dinâmico, hoje quem estava acostumado a jogar PUBG, ou PUBG como alguns falam, ou outros Battle Royales, está um pouco diferente porque você não precisa de fato ficar configurando a arma, a arma já vem com o setup pronto, Mais um solo, bora lá Então aqui como eu estava conversando, falando para vocês, vocês conseguem simplesmente criar o loadout melhor para vocês, então eu criei um loadout aqui Com a Kylo, que ela tem um recoil muito baixo, eu coloquei aqui munição de tambor, então ela tem 100 de munição, não tem que ficar recarregando, porém, ela demora mais para você puxar a mira dela, e coloquei uma mira térmica, porque cara, de longe isso é essencial, E depois eu coloquei, como arma secundária, uma sniper, um rifle de precisão, justamente para você ver o cara de longe fica muito mais fácil você atirar, a Kylo demora um pouco mais para matar, então você vai precisar dar um pouco mais de tiro, mas com a quantidade de balas, nossa, esqueci de pular o paraquedas, Ela acaba, para mim, para mim, o fato de você conseguir mirar melhor, para mim é melhor, acho que ela dá mais função, porque esse jogo, você não mata muito fácil, quando você está com mais CAR, por exemplo, se você atirar do peito para baixo, dificilmente você vai conseguir matar o cara com uns 20 tiros, Bom, pelo menos matei, pelo menos matei um, quanto tempo falta para começar o jogo, ah acabou, não vai dar mais tempo, então vou, Então vou, essa parte que os caras fizeram bem legal, o jogo está muito dinâmico, então você vê que acaba uma partida, começa a outra, rápido, e, o que eu estava cansando, no, É que o PUBG, ele é quase um simulador, ele é quase, ele tem a questão da trajetória do disparo, então ele é mais real, vamos dizer assim, vou descer aqui, Não gosto de cair no templo dentro do, da safe. Prefiro cair até um pouquinho, fora da safe, para não sair um pouco da muvuka. Bora lá então... Elimine todos os ovos da R.O. Já tem um carrinho, um negócio para a gente fazer compras, mas estamos sem grana. Pode deixar passar aqui a SCAR. E se a gente consegue pegar SCAR. Onde está o cara? Não entendi. Onde está o cara? O cara sumiu, será que ele ficou com medo? Eu não sei se essa galera colocou todas as armas do jogo aqui. Para você lutear pelo menos. Eu ouvi o barulho de alguém. Cadê? Cadê você queridão? Eu acho que o cara saiu fora. Ah, não acredito. Eu apertei para pular o paraquedas. Para puxar o paraquedas. É galera, estou noobando aqui. Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Hora de colocar fogo na casa. Se prepara, você é o próximo. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já erra. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Beleza. Beleza. Voltei pelo menos, né? Ah, deixa eu ver. Bora aqui mesmo. Pô, tem um cara ali. Não sei se ele me viu. Oh, querido. Obrigado. Obrigado, hein. Obrigado para deixar as coisas aí para mim. Não acreditava como o cara não me viu. Deixa eu ver o cara aqui, ó. Um ataque aéreo. Não acredito que o cara não me viu. Beleza, bora lá. É isso aí, cara. Você teve sua chance. Estou na safe, estou na safe. Estou na safe, estou na safe. O cara ficou de cara ali, ó. Tiago, querido. Pegar a munição. Tem mais uma... Um box lá embaixo. Isso aqui. Isso aqui é útil. Isso aqui também é útil. Esse cara já botou bastante coisa para mim, né? Deixa eu ver que arma. Ele está com uma... Aqui, eu cheguei. Está com uma OTAN 556. Uma arma de 3 Fire Burst. Ela dá 3 tiros na sequência. Vamos ver se... Queria pegar mais uma... Vou ver alguma... Fogui mirando o Sniper. Vou pegar mais um fuzil de assalto. Deixa eu ver onde eu vou, galera. Acho que eu já vou indo para cá. Vou subir o morro aí. Vou encontrar a galera. Um pulpal. O negócio está pegando lá em cima. E galera, o jogo, se não me engano, no... No solo são... Se não me engano, 150 players. Aqui em cima está mais quente. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém. Tem um cara lá em cima, ó. Puta, ele caiu. Onde que ele vai cair? Eu ia jogar o bombardeio lá em cima. Ele caiu ali, ó. Tenho certeza que ele está em cima do telhado. Vou jogar ele em cima. Alvo marcado! Vamos atingir eles! Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente! Haha! Peguei o cara! Ha! Valei para vocês! Ah! Confia no pai, cara! Entenderam quando eu falei de killstreak? Que vocês conseguem pegar alguns killstreaks aqui? Agora vou ver se eu consigo pegar meu loadout. O loadout ele está bem apelão, galera. O pior é que essa fumaça vermelha ela acusa, né? Beleza! Beleza! Bom, estamos em safe agora. Eu vou ficar mais de boa. Agora vocês entenderam, né? Eu estou com a Kylo. Com esse tambor aqui de sem muni... sem... de... de... Olha aqui! Aquilo que eu falei! Ela demora um pouco mais... Para matar! Mas cara! Metiu o silenciador, né? Para ficar... de boa! Então isso aqui é uma coisa bacana! Olha o que eu coloquei aqui! O legal é quando você está... Quanto mais... Quanto está fechando o círculo, isso aqui é essencial para você detectar o inimigo! Enfim! Deixa eu... Cara! E ela é melhor que uma LMG porque ela carrega muito mais rápido, né? Vocês podem... Perder ali... Um... Um espaço... Nos equipamentos da arma! Mas... Ela... Ela... Ela vira uma... Ela praticamente é uma LMG! Né? Só que ela... Carrega muito mais rápido, né? A mira você vê que ela demora mais! Não tem jeito! Mas aí... Você vai ter que jogar um pouco mais... Né? É... Mas... Na boa né? Não dá para você rushar tanto! Você vai ter que... Jugar um pouco mais de estratégia! Cadê? Olha! Tá vendo? Fica quietinho! Caramba! Perdi o time! Põe uma cabecinha para fora querido! Põe! Vem cá chegando! O cara... O cara... O cara vazou! Não sei se eu acertei na cabeça, mas... Ah cara! Ele apareceu ali de novo! Esse cara eu vou conseguir... Talvez pegar ele depois! Ó! Isso aqui é legal! Você consegue... Enxergar os caras melhor! Entendeu? Ali ó! Por isso que eu falei que essa... Que essa... Que essa... Que essa mira térmica... Ela é essencial! Porque as vezes você não pega o cara né? Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se alguém está saindo da safe! Eu vou dar uma camperada aqui mesmo galera! Aquele cara ali... Eu fiquei... Eu acho que eu errei o tiro! Eu acho que eu errei o tiro! É... O cara ainda está por ali ó! O cara ele não está na safe! Deixa eu ver se eles estão em um telhado ali! A janela... Deixa eu ver se esses caras estão! Aquele ali já caiu! Eu tenho certeza que os caras vão vir por aqui ó! Ó! Eu vacilei! Eu devia ter esperado o cara! Ou pelo menos não deu dano né! Ó! Eu devia ter esperado o cara! Uh! Eu hein! Aqui o cara ó! É... A galera que estava ali esperando a safe! Eu vou pegar todo mundo! Cá chegando! Marcando nova zona segura! Cara! Outra coisa é o seguinte! Esse gás... Ele... Mata... Mesmo! Não tem... Eu consegui... Não sei se vocês perceberam! Mas eu consegui pegar uma máscara de gás! Mas ele... Mata mesmo! Assim! Não tem como você ficar correndo! Tipo! Ah não! Quando eu chegar lá eu vou mexer meu sangue! Não! Se você ficar tipo... 5 segundos! 10 segundos no máximo! Não tem nem! No Mercy! Sem misericórdia! É! Eu acho que... Aliás que não veio mais ninguém! Estamos aí com 7 kills! Deixa eu ver... O quão longe eu estou da... Da safe! Não! Está de boa! Deixa eu ver qual... O lugar mais estratégico aqui! Geralmente eu gosto de pegar lugar alto! É... Eu acho que não vai ter ninguém atrás de mim! Talvez aqui eu consiga ter uma visão estratégica melhor aí! De ver como que está o... O movimento! Não sei se ele vai começar a fechar! Não sei se ele vai começar a fechar! Vou... Vou ver se eu consigo pegar um pouco mais de munição! Mas aqui já lutearam também! Então... Vamos embora! Vou ver! Tem um cara ali! Olha! Deixa eu ver! Isso! Entenderam o que eu falo? lá demora mais para matar, tem uma lagada aqui, lá demora mais para matar, mas meu, é, o recoil dela é baixo, e você com isso aqui, né, com, com esse tambor duplo aqui, de munição, o cara, ó, já, o acervo já está chegando, vou aproveitar e pegar a munição ali do cara que eu matei, não sei, não sei se foi ele que saiu do carro, ou não, beleza, na safe de novo, acho que não tem mais ninguém vendo do gás, claro, eu não sou um cara que vou para cima com tudo, tá, sou um cara um pouco mais estratégico, não sou um cara tão bom, mas, tento compensar com a minha paciência aí, olhando a galera, você pode me chamar de camper, tá galera, eu não ligo não, é uma estratégia do jogo, né, o camper está ali, tem gente que é muito camper, né, no mesmo caso, tem um cara, não sei que tinha um cara ali, né, não sei que tinha um cara ali, vai deixar o do查, vai se familiarizar, correto comrica, eu sei que tinha um cara ali, né? O som desse jogo tá demais né, porque ali é um cara... Ah, tem dois caras ali ó... Beleza, tem outro cara lá dentro... Tem outro cara ali... O cara desceu... Enquanto eu tenho de munição, pô, dá para chegar até o final do jogo... Bom, estou safe... Agora eu fico esperto com quem vem de cima... E aqui eu tenho uma visão legal também, da galera que vai descer ali com certeza... Não é preocupação minhas costas aqui... Ó, o gai está chegando já... Então aqui pode passar alguém... Aqui eu estou mais ou menos safe... Tem que ter uma visão legal ó... Onde o cara está velho... A minha sniper eu também coloquei um silenciador nela... Então... Ela perde um pouco de dano né... A longa distância... Mas as vezes eu consigo... Quebrar a escura do cara com um tiro... Se eu der um tiro da cintura para cima... Se eu não acertar a cabeça né... Eu consigo... Pelo menos... Causar o dano para tirar... O colete balístico e depois... Eu vou na... Na Kylo mesmo... Dando um tiro com o fuzil... Caixa aproximando... Realocando a zona segura... Olha lá... A gente tem um minuto né... Eu vou me mexendo... Devagar... Porque... Não tem certeza... Então vou ter que ir por ali... Porque ali tem um campo muito aberto né... Ou eu vou beirando aqui a... A... Como chama... Tem um cara... Ela tá muito... Ela vai fechar... Praticamente... Ela vai fechar... Bem no meio do nada né... Eu acho que não vou ter cover nenhum... Eu quero sair... Eu quero sair... Eu quero sair bem em cima... Da safe... Porque eu sei que tem um cara aqui ó... Eu... Minha... Minha... Minha preocupação... Ele... É principalmente... Ele pegar minhas costas né... Não tem jeito... Eu tenho que me arriscar... Olha... Tem um cara subindo ali... Então não vou conseguir... Não vou ficar parado aqui a roça... Acho que eu estou... Acho que eu estou... Acho que eu estou safe aqui... Não tem mais ninguém para lá... Tem um cara aqui ó... De nada... Deixa eu ver... Tem um cara lá... No Citizen macon, Ele vai te ver buscar... Caramba... Se o Kakara me viu, se ele me viu vai ser embaçado Eu perdi a chance de matar o cara Eu vou beirando aqui Caramba! Ele está se movendo Droga! Ele vai ter que ficar safe também Caraca velho, que cara chato Puta, eu vou morrer Galera, agora é tudo ou nada praticamente Cá chegando Marcando nova zona segura Por aqui o cara não vem Eu precisava achar Colete agora Cinco permanecem, atenção Gente olha isso, dei sorte Achei cinco Agora Agora O negócio pode fechar Eu preciso Já chegando Pronto, um é menos Vamos Opa Opa Já chegando Já chegando Nova zona segura localizada Chegou a hora Opa Opa Cara Ele quase tirou todo o meu dano ali É isso aí Essa outra coisa que eu achei bem legal da animação De você Ser o último ali, ser resgatado e quase praticamente passar os créditos de todo mundo que morreu É bem legal É bem legal E essa é minha primeira É a primeira vez que eu consigo Né, sair com a vitória aí Ó, onze baixas cara Foi uma, foi legal Foi uma partida legal Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Que tenha ajudado vocês Vou trazer outras gameplays aí do canal Do Do Warzone E Eu acho que a grande sacada ali é você Primeira coisa cara Monta um loadout bacana A sniper é indispensável O silenciador é indispensável Nesse jogo Né No finalzinho eu coloco Aquele detector Pra saber onde o cara tá E A junta dinheiro Compra o loadout Né A parte de você ter também o tambor duplo ali de munição Pelo menos eu gosto da Kylo Tem outras É Que também tem Essa Esse cartucho duplo aí E é essencial Vocês viram É essencial É Teve uma hora ali que se eu não tivesse Se eu não tivesse Se eu tivesse que trocar o cartucho Trocar a munição Realmente eu Eu teria morrido Mas Valeu pessoal Vamo aí